Olá, crianças! Na aulinha de hoje, nós estudaremos o assunto Days of the Week, ok? E na página 63, que é a nossa primeira página, nós vamos ver essa seguinte imagem. Temos two girls, duas garotas. Uma se chama Cecília. Cecília está entregando um convite, tá certo? Para a sua friend, para a sua amiga. E o que nós conseguimos ver num convite? O que um convite deve ter? Deve ter a data, a hora, o local, tá certo? E por que vocês acham que a amiguinha dela está tão feliz? Porque em breve será sua festa de aniversário, tá certo? Vamos ler o convite de aniversário dela? I would like to invite you to my birthday party when? On Saturday, March 17th. What time? At 3 o'clock. Where? In my house. I will be waiting for you, Cecília. Olha só, vamos ver se vocês entenderam. Eu gostaria de convidar para o quê? Para a minha festa de aniversário. Quando? No sábado, dia 7 de qual mês? Março. Que horas? 3 horas. E onde vai ser? Na minha casa. Eu estarei esperando você. Cecília. Por isso que ela está tão alegre. Tá certo, pessoal? E lá embaixo nós vamos ter os dias da semana. Para a gente fazer um convite, nós precisamos saber os dias da semana. Olha só. Os dias da semana são quantos? Isso aí. São 7. No nosso calendário, o primeiro dia da semana é o domingo, tá certo? Lá nos Estados Unidos é diferente. Eles começam da segunda, tá certo? Eles consideram como se a segunda fosse o primeiro dia da semana. Então, nós vamos aprender do jeito que é no nosso país. Começando o domingo. Então, vamos lá com a Tietchan. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday é o domingo. Tietchan parece aquele sorvete. Isso. Mas o sorvete termina com E. Vocês vão ver que todos os dias da semana terminam com Day. D-A-Y, ok? Então, Sunday vai ser o domingo. Monday vai ser a segunda. Tuesday, a terça, que é o dia da nossa aulinha. Tuesday, você abre a boca bem muito. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Esse é o dia mais difícil. Por que é o mais difícil? Porque as crianças têm o costume de falar do jeito que lêem. E vão querer falar Wednesday. Mas não é assim. Você vai falar Wednesday, ok? Wednesday. Thursday, que é a quinta. Tietchan é parecido com Tuesday. Mas Tuesday, o som é como se estivesse saindo. Tuesday. E Thursday vai ser o quê? Quinta. É como se o ar estivesse entrando. Tuesday, o ar está saindo. E Thursday, o ar está entrando na minha boquinha. Friday, que é a sexta. Vocês já conhecem por causa daquela promoção Black Friday, ok? Que é a sexta. E Saturday, que é o sábado. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. One more time. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Last time. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Na página 64, vocês vão ver o Schedule. O Schedule é um cronograma, tá certo? Você pega um calendário e faz o seu Schedule, ok? A gente tem na sala de aula o nosso Schedule com o nosso horário de aula, certo? Então, aqui é o Schedule de Luísa, tá certo? Então, aqui eu tenho os dias da semana, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Começando do domingo, tá, gente? Wednesday tem Swimming. Você vai ver que toda Wednesday ela tem Swimming. Thursday ela vai ter Art, né? Durante duas semanas ela vai ter aula de Art em Thursday. Friday ela sempre vai ter Volleyball, ok? Piano ela sempre vai ter na Monday. No Sunday ela sempre vai visitar os Grandparents, ok? E no Saturday ela só vai ter o quê? Cecília's Birthday Party. Em Tuesday ela vai ter Physical Education, ok? E nós vamos responder. The piano classes are on... Qual é o dia que tem aula de piano? Isso aí, Monday. Então, você vai escrever Monday. Aula de Arte, ela tem quando? Thursday, né? A... Partida de Volley. The Volleyball Matches. Vamos ter... On Friday. The swimming classes are on... Isso aí. Wednesday. Luísa visits her Grandparents on Sunday. Very good. Agora, na questão 2, vocês vão completar de acordo com o seu schedule. Por exemplo, as suas aulas de inglês. I have English classes on... Tuesday. Na terça. I have PE classes on... Eu tenho educação física. Aí você vai pensar e vai colocar. Letra C. I have art classes on... Você tem aula de artes em que dia? Você vai pensar e escrever. Lá embaixo nós vamos ter uma animação, né? Do R.A. Special Dates. Né? Vamos assistir. Welcome to another Quizzle. Today we'll be talking about special dates. First player we have... Maria from Brazil. And the second guest is Sam from the USA. Let's start. First question for Maria from Brazil. So, when is St. Patrickís Day? It's on March 18th. That's correct. Next question is for Sam. When is Fatherís Day? That's easy. It's on the second Sunday in May. Oh no, that's not correct. I'm sorry, but Fatherís Day is on the second Sunday of August. Not May. That's Motherís Day. Okay now, Maria. When is Halloween? It's on October 31st. I love Halloween. Sam, when is Independence Day in Brazil? It's on September 7th. Very good, Sam. That's absolutely correct. This is a very exciting game. Let's have a break now for commercials. We'll be back in a minute. Olha só que legal, pessoal. Esse vídeo é um quiz, né? Que vai perguntar o quê? As datas comemorativas, né? E cada criança, ela responde quando é que ocorre aquela data comemorativa. Por isso que é importante nós aprendermos os dias, os meses em inglês e principalmente os números ordinais. Porque para falar as datas nós vamos precisar deles, certo? Então, aqui embaixo nós vamos ter o ano novo, a gente chama em inglês de New Year. Ele é celebrado dia 1º de janeiro, certo? O carnaval, celebrado em fevereiro ou março? Em março, o book coloca St. Patrick's, que é o dia de São Patrício. Ele é da Irlanda, não é do nosso país, tá certo, pessoal? Então, por isso que a gente não conhece tanto. Mas vocês podem pesquisar em casa. Em março ou abril tem Easter, que é a Páscoa. Dia 22 de março tem o Dia Mundial da Água, o Old Water Day. Em 1º de abril tem April's Fools, que é o dia da mentira, não é um dia legal. April 22nd tem o Earth Day, o dia da terra. May, 2nd Sunday, no 2º domingo de maio, tem o Mother's Day. Em junho, 5th, tem o World Environment Day. Em junho, 2040, tem St. John's, que é o São João. Father's Day é comemorado em 2nd Sunday of August, no 2º domingo de agosto. Independence Day, que é em 7 de setembro, né? September 17th. September 22nd comemora-se o World Gratitude Day, que é o Dia Mundial da Gratidão. October 31st, tem o Halloween, que é dos Estados Unidos, não é nosso. December 25th, nós comemoramos Christmas, o Natal. Pessoal, vocês vão observar que sempre as datas começam inicialmente com os meses do ano, depois o dia, só que o dia é em numeração ordinal. Tite, onde é que eu encontro essa numeração ordinal? Lá na página 42, tá certo? Tite, eu quero também revisar os meses do ano. A gente já estudou, mas vamos revisar a pronúncia, tá certo? Vou colocar pra vocês, tudo bem? January Janeiro February February March Março April April May Maio June June Junho July Julho August Agosto September Setembro October Outubro Outubro November Novembro Decembro Dezembro Nossa última atividade de hoje é o Hands On, né? Na questão 1, você vai escrever em inglês as datas comemorativas, né? Brazilian Celebrations Tá certo? De janeiro De fevereiro De março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro E Dezembro Tite, como é que eu escrevo? Você vai escrever da mesma forma que está na página 65 Primeiro mês, depois do dia, em numeração ordinal Tite, me lembrei novamente onde é que estão os números ordinais Página 42, tá certo? Não é só para colocar o número, gente Tem que colocar o símbolo, as duas últimas letras, tá certo? Qualquer dúvida pode me procurar no privado, certo? Bye bye, kisses E aí